Então pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês E qualquer problema que dê na transmissão aí me avisem, tá? Eu vou começar resolvendo então pelo exercício 13 da lista de segunda ordem Vamos acompanhando aí E no caso de vocês terem dúvidas, né? Podem abrir o áudio aí e falar, tá? A ideia é a gente fazer uma resolução interativa, tá? Esse exercício aqui, inclusive, ele não está nem pedindo Para calcular a resposta completa, né? Mas a gente pode fazer ele completo, se vocês concordarem aí Porque daí a gente já pega o exemplo e faz ele do começo ao final, né? Então, nesse exercício aqui, nós temos a fonte de 10 volts, né? Que ela está conectada sempre no circuito E tem aquela fonte de corrente ali, né? De 2 multiplicado pelo degrau unitário Que ela só entra no circuito a partir de T igual a 0, tá? Então, eu vou começar analisando esse circuito Para T menor do que 0, né? Para obter ali As condições iniciais, tá? Então, a gente sempre começa analisando o circuito, né? Para T menor do que 0 Com o capacitor e o indutor em regime, né? Então, vou redesenhar aqui o circuito nessas condições, tá? Aqui estaria aquele VR ali Que está sendo pedido também Aqui o resistor E aqui estaria o indutor Tá? Então, como eu estou analisando Com os elementos Estáveis, né? Ou seja, em regime permanente O meu capacitor, ele é um circuito aberto Né? Então, ele estaria aberto aqui E esse aqui seria O meu VC D0, né? D0 menos aqui, né? Que ele é igual ao D0 mais E aqui estaria o meu IL D0 menos Tá? Então, pessoal Nesse circuito aqui Como a única fonte que a gente tem Ela está aberta, né? Ela está em série Com o circuito aberto Quer dizer que o meu IL Né? Ele é igual a 0 Tá? Porque eu não tenho Nenhuma corrente circulando, né? Saído dessa fonte Independente Tá? Se o meu IL é 0 A queda naquele resistor ali De 40 ohms Ela é 0 também Né? Assim como lá Aquele meu VR D0, né? Então Até aqui tem um erro No gabarito mesmo Não sei se foi esse aqui Que tu detectou, né? Mas aquele VR D0 Ah, é o 0 menos VR D0 menos É 0 Mas a gente tem que ver Em 0 mais Porque o VR pode Ele pode modificar instantaneamente Tá? Então não é erro não Ah E a gente tem que obter aqui O VC Né? D0 menos Tá? Como Ah Eu não tenho corrente Nenhuma circulando, né? O meu VC Ele tem que ser Menos 10 volts, né? Porque daí somando A fonte com ele Eu vou ter 0 volts Nesses dois pontos aqui, né? Entre esses dois pontos Então ele tem que ser Menos 10 volts Tá? E esse valor aqui Ele se mantém Pra 0 mais, né? Então esse aqui É o meu mesmo IL D0 mais E esse aqui É o meu mesmo VC D0 mais Tá? Porque a corrente No indutor E a tensão No capacitor Não podem mudar Instantaneamente Tá? Então agora Eu analiso Pra T igual a 0 mais Em 0 mais Que eu vou obter A derivada Da condição inicial Né? Da corrente No indutor E no capacitor Tá? A diferença Do circuito Aqui pra 0 mais É que eu vou ter Agora aquela fonte De corrente Ali de 2 amperes Né? Então eu tenho aqui O meu resistor Só vou redesenhar O circuito Aqui Eu posso colocar Direto Uma fonte De 2 amperes Né? Dê 2 amperes De 1 amperes De 1 amperes Eu sempre tenho que cuidar a polaridade da tensão no capacitor, né? Ela tem que ser a mesma em todos os meus passos. E a corrente do capacitor que eu vou determinar, ela tem que estar vinculada com a tensão, né? Sempre a corrente entrando pelo terminal positivo de tensão. Da mesma forma aqui, né? Como o meu IL está descendo, o meu VL tem essa polaridade aqui. Certo? E aqui o resistor de 40 Ohm, e aqui 10 volts. Sim? Porque antes, você tirou aquela função D2, aquela fonte independente de... A questão é a definição daquele UDT. O UDT é o degrau unitário. O UDT é uma função assim, que ele vale 0 para T menor do que 0. Isso aqui é o T. Isso aqui é a minha função, tá? E ele vale 1 para T maior do que 0. Então, se eu for desenhar ali essa função, né? Ela vale 0 até T igual a 0. Ela é indefinida, né? Porque ela passa aqui pelo... Do 0, ela... No tempo 0, ela passa de valer 0 para valer 1. E aqui ela vale 1 para T maior do que 0. Então, quer dizer que aquela fonte decorrente ali de 2 vezes UDT, ela vale 2 vezes 0 para T menor do que 0. Por isso que ali para T menor do que 0, ela não estava desenhada. E o UDT vale 1 para T maior do que 0. Então, 2 vezes 1 para 2 amperes. Entendeu? Sim, sim. Tá. Então, aqui a gente tem que analisar esse circuito, né? Da seguinte maneira, né? Essa tensão aqui entre esses dois pontos, né? Entre o negativo da fonte de tensão e o positivo do VC não vai mudar. Certo? Porque eu tenho aqui uma fonte independente, né? E eu tenho um capacitor, né? Que a tensão não muda instantaneamente. De 0 menos para 0 mais. Tá. Então, a gente tem que entender, pessoal, fisicamente o que acontece nesse circuito. Justamente no instante T igual a 0 mais. Tá. O meu IL, ele valia 0. Certo? Ele vai continuar valendo 0. Tá. Ele não pode mudar instantaneamente. Certo? Essa tensão, a tensão do VC, vale menos 10. Tá. E ele vai continuar valendo menos 10 em T igual a 0 menos. Certo? Então, a corrente para cá, tá? Aqui para esse resistor, é 0. Tá. Porque a tensão aqui, ó, nesses pontos, ela é 0. Certo? A corrente para cá, também é 0. Tá. Então, essa corrente, dessa fonte de corrente aqui de 2 amperes, ela vai circular toda aqui pelo capacitor. Certo? Então, o meu IC, D0 mais, ele vale 2 amperes. Certo? O meu VL, D0 mais, ele continua valendo 0 volts. Tá. Por quê? Porque a queda no resistor de 40 ohms é 0. Porque a corrente é 0. Né? Então, o VL vai ser igual à soma das tensões ali, da fonte de tensão de 10 volts, com o capacitor, que é de menos 10 volts. Né? Então, a tensão ali é 0. E o meu VR, nesse caso, né? D0 mais, também é igual a 0. Tá. Então, se a gente for olhar ali a resposta do VR, aqui está errado, né? Aqui está 20. E ela tem que ser 0. Tá bom? Agora, para eu fazer a derivada da condição inicial. A derivada do IL, D0 mais, DT, ela é igual ao VL, D0 mais, sobre L, né? Que é igual a 0, né? Porque a tensão do indutor para 0 mais, ela é 0. Já a derivada da tensão, ela é IC, D0 mais, sobre C, né? O meu IC, D0 mais, vale 2 e a capacitância é 1 quarto. Então, isso aqui vai dar 8 volts por segundo. Tá? Ali está errado também na... Na... Como é que eu vou dizer? No gabarito, né? Porque aqui deu 0 volts por segundo. Tá? E a derivada da... Da tensão ali no resistor, né? Como a gente tem a derivada da tensão no capacitor, a gente pode só somar 10, no caso. Tá? Mas isso aí é um valor que não... A gente não calcula a derivada de tensão no resistor. Isso aí não serve para nada. Tá? Então, eu vou deixar quieto ali para não confundir mais vocês. Tá? E daí aqui, agora a letra C... Eu tenho que analisar o meu circuito para T igual ao infinito, né? Então, eu tenho que desenhar ele para T maior do que 0 com os meus... O capacitor e o indutor em regime permanente, né? Então, eu vou redesenhar aqui. Resistor. A fonte de corrente. Novamente, né? O meu capacitor. Aberto, né? A fonte de tensão. E aqui um curto, né? Aqui o indutor fica um curto. Então, eu tenho aqui... O meu Vc de infinito. Aqui estaria o meu I L de infinito. o primeiro corresponde eu vou Cayca. O... O que eu consigo... O que eu consigo fazer? Então, pessoal. O que eu consigo fazer? O que eu consigo fazer? O que eu consigo fazer? Agora que eu sei que essa corrente de 2 amperes vai se dividir entre 10 ohms e 40 ohms. E o meu VC ali, ele está aberto. Então, a tensão nesse capacitor vai ter que ser tal, de forma que a tensão provocada pela fonte de corrente nos resistores seja igual àquela tensão ali. Ou seja, eu tenho que fazer a malha e a minha malha tem que fechar o somatório das tensões ao longo de uma malha, tem que ser igual a zero. Então, aqui eu posso fazer divisão de corrente ou eu posso fazer 40 em paralelo com 10. Se eu fizer 40 paralelo com 10, que é as duas resistências que estão em paralelo, isso aqui fica 400 dividido por 50, fica 8 ohms. 8 ohms quer dizer, então, que a tensão, essa tensão, nesses pontos aqui, mais ou menos, ela tem que ser igual a 16 volts. Então, o meu IL de infinito, ele é 16 dividido por 40, tá? Fica 1,6 por 4, fica igual a 0,4 amperes. E agora, para eu fazer ali, calcular o meu Vc de infinito, né? Eu posso fazer a malha bem da direita ali. Eu tenho que menos 10 menos Vc de infinito mais 40 vezes o IL de infinito, é igual a 0, tá? Então, 40 vezes o IL de infinito ali são os 16, né? Então, eu tenho que Vc vai ser igual a 16 menos 10, que vai ser igual a 6 volts, tá? Então, aí, esse aí está correto lá no gabarito, né? 0,4 amperes, o IL de infinito, 6 volts o Vc de infinito, e 16 volts ali seria o VR de infinito. Tá, pessoal? Eu não vou resolver ela toda desde a resposta natural e tudo mais, porque não era dúvida de vocês, daí, para deixar mais tempo para as próximas questões. Certo? Entendido aqui... Entendido aqui, Evelyn, conseguiu... Eu não sei se eram essas as... as tuas dúvidas ali, né? Mas tinham erinho de gabarito, sim, nesse exercício. Beleza. Qual o próximo, então, pessoal? A 31... Deixa eu ver... Eu não vi como é a 31 ainda. A 31 é uma que é genérica. Então, a gente pode fazer a 31 aqui. O pessoal interajam comigo, tá? Eu fico aqui falando, mas eu não sei se vocês estão entendendo legal, se eu estou conseguindo resolver as dúvidas de vocês. Tá? Me falem aí, coloquem no chat. Aqui, Matheus. Só porque eu pedi, o Matheus colocou uma questão aqui. Por que a corrente é zero para o VR, para o resistor de 10 ohms, no passo T igual a zero mais? Matheus, a gente tem que analisar o circuito, tá? E a gente sempre tem que partir... Vou pegar aqui de volta o circuito ali, vou ver ele aqui em T igual a zero mais. que seria bem essa parte aqui, né? A tensão, Matheus, nesses pontos aqui, se eu pegar entre esse ponto, vou marcar aqui para ti, e a tensão nesse ponto aqui, ela é zero volts, tá? Porque eu tenho menos 10 com menos menos 10, certo? Ou seja, a soma da tensão da fonte de tensão com o capacitor dá zero, certo? Nesses dois pontos aqui, ó. E esses dois pontos, eles estão conectados aqui, ó. Em paralelo com o resistor de 10 ohms. Então eu tenho zero volts aplicado sobre o resistor de 10 ohms em T igual a zero mais. Por isso que a corrente nele tem que ser zero. E é por isso que toda a corrente, o valor da fonte de corrente ali, ela circula só pelo capacitor, que é o único que dá caminho para ela. Entendeu? Beleza. Vamos ver agora... Aqui era... Perdido. A 31. Tá, então aqui. Vamos fazer, pessoal, sempre procurem fazer o passo a passo, aquele que eu expliquei na aula, até por questão da minha correção, certo? Porque eu preciso... Mesmo que vocês não acertem toda a questão, eu preciso ver se vocês... Como é que eu vou dizer? Entenderam o processo, né? E conseguem calcular a condição inicial, a derivada da condição inicial, a resposta forçada, a resposta natural, e depois a resposta completa. Tá? Então, são... São sub-itens aí que vocês têm que resolver sempre. Tá? E se vocês não organizarem essa resolução, fica difícil para eu considerar alguma coisa. Certo? Então, nesse circuito aqui, aquela chave, ela está aberta para T menor do que zero. Tá? E eu não tenho nenhuma fonte conectada no circuito para T menor do que zero. Tá? Então, eu sei que o meu VC, vou chamar aqui VC, D0 menos, é igual a zero. Né? E o meu IL, D0 menos, também é igual a zero. Tá? O que eu vou fazer agora, pessoal, eu vou... Eu tenho que estabelecer aqui polaridade da tensão do capacitor e sentido da corrente do imutor. Tá? Então, tanto faz. Como não está dado no exercício, vocês que estipulam. Tá? Então, eu vou dizer que a tensão no meu capacitor tem essa polaridade. Certo? Logo, a corrente no capacitor tem que estar entrando, né? Pelo terminal positivo de tensão. Certo? E eu vou dizer que o meu IL, né? Tem esse sentido aqui. Tá? Logo, a minha tensão VL tem que ter essa polaridade. Certo? Agora, então, eu vou analisar o circuito. Isso aqui era para... Era o T de zero menos, né? Agora, eu vou analisar o T de zero mais. Certo? Em zero mais, aquela fonte de tensão ali é conectada no circuito. Então, eu vou ter 20 volts. Certo? Estão me ouvindo aí, pessoal? Legal. Não sei se eu tinha caído ou não. Não, não. Tá. Ah, beleza. Beleza. Certo. Então, temos aqui o resistor. Aquele meu capacitor ali, né? Então, tá. O meu Vc, eu estabeleci que ele tem essa polaridade. Corrente C tem que estar entrando. Aqui eu tenho 4 ohms. E aqui é a minha corrente IL. E aqui é a minha tensão VL. Tá? E eu... Eu sei que o meu IL é zero para T igual a zero mais. E o meu Vc é zero para T igual a zero mais. Certo? Se a minha... Olha só. Se o meu Vc é zero nesse ponto, a corrente, essa corrente aqui, ó, é zero também. Né? Porque eu tenho uma tensão zero aplicada sobre o... o resistor. Certo? E eu sei que a corrente aqui, ó, minha corrente IL também é zero. Certo? Logo, a corrente no capacitor. Se eu aplicar a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó aqui, né? Tem que ser igual a zero. Certo? Agora, se a corrente do capacitor é zero, a corrente ali em cima é zero, essa corrente aqui tem que ser zero também. Né? Se a minha corrente é zero, a tensão, essa tensão aqui é zero também. Certo? Então, olha só. Se eu fizer aqui a malha, eu teria menos 20 mais zero, que é a tensão no resistor de 6 ohms. Né? Mais zero, que é o meu VCD zero, mais o VLD zero mais igual a zero. Tá? Então, o meu VLD zero mais ele é igual a 20 volts. Tá? Pessoal, isso aqui se tiver dúvida perguntem, pessoal. Porque aqui é a hora de tirar dúvida. Depois, na hora da prova não adianta. Então, tendo deixa eu ver se tendo aqui a corrente no capacitor, né? Eu sei que a derivada da tensão é a corrente sobre a capacitância, né? Que é zero. E a derivada vai ser VLD zero mais sobre L, né? Meu VLD zero mais é 20 e a minha indutância é 1 quarto. Tá? Logo, a derivada fica 80 amperes por segundo. Certo? Então, aqui já temos o segundo passo que é a derivada da condição inicial. Agora, eu já vou analisar aqui para T igual a infinita. Tá? Eu estou redesenhando aqui, pessoal, mas o circuito ele é bem simples, tá? Eu estou redesenhando para vocês enxergarem. Certo? Aqui eu tenho aquele resistor. Daí o meu capacitor abre, né? E aqui eu tenho outro resistor. E o meu indutor é um curto. Certo? Então, eu tenho aqui 6 ohms, aqui 4 ohms. Esse aqui seria com essa polaridade, né? O meu Vc é infinito. E aqui estaria o meu Il de infinito. A gente pode ver que eu tenho 20 volts aplicado sobre 10 ohms, né? Então, o meu Il de infinito ele vai ser igual a 2 amperes. E o meu Vc de infinito ele é igual à tensão naquele resistor de 4 ohms ali, né? É 4 vezes 2 fica 8 volts. Certo? Então, aqui eu tenho meu terceiro passo pronto, né? Agora, o quarto passo é a resposta natural. Tá? Vou colocar aqui. Então, para a resposta natural, eu elimino as fontes independentes. vocês podem ver que eu não estou nem dando bola para aquele I ali, né? Que é o que está pedindo o exercício, né? Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a tensão no capacitor ou corrente no indutor para poder determinar ele. Tá? Esse capacitor não serve para nada no circuito? Não, não não serve para nada, né? Não passa corrente a tensão? Não, não para aí ele não passa a correr eu estou analisando pontos específicos de tempo né? A tensão nesse capacitor é zero para T menor do que zero. A derivada da tensão ela é zero em T igual a zero mais, tá? E a tensão no capacitor é oito volts para T igual ao infinito, tá? Então, quer dizer que essa a tensão inicial nesse capacitor era zero volts em T igual a zero e quando ele estabilizou de volta ele estabilizou com oito volts então a tensão modifica, tá? Mas esses passos o passo um o passo dois e o passo três que eu estou fazendo para vocês eles correspondem a um ponto no tempo a um tempo específico, né? T igual a zero menos e zero mais que para o capacitor é igual o zero menos e o zero mais tá? E o T igual ao infinito né? Que é quando ele estabiliza de novo tá? Mas não dá para dizer que não acontece nada com o capacitor a gente só vai saber isso quando tiver a resposta completa Tá, mas daí quando ele está aberto só que ele passa tensão, né? Corrente não passa no caso da forçada Sim, sim mas isso aí é sempre assim, né? Sempre um quando está calculando a resposta forçada de um capacitor ele vai estar aberto né? Porque o capacitor quando ele estabiliza ele é um circuito aberto e o indutor quando ele estabiliza ele é um curto circuito Ah, isso aí é o vamos dizer é o é o prelúdio que a gente precisa para analisar um circuito desse tipo, né? Tá, mas isso aqui são são passos ali que a gente estabeleceu para conseguir determinar a resposta completa Ah, mas a resposta completa ela é composta de uma série de de passos quando eu chegar no final aqui eu eu mostro daí como que fica como que a gente usa esses passos daí para obter a resposta completa tá? Só dá uma seguradinha aí Ah, então aqui eu vou ter o meu VC a minha corrente IC ó, presta atenção que eu sempre coloco aquilo que eu estabeleci lá no começo, né? Sentido decorrente polaridades de tensão eu tenho que manter até o final tá certo? Então, pessoal agora esse circuito eu tenho que verificar se ele é do tipo RLC sério ou RLC paralelo tá? E não é nenhum dos dois tá? Então eu vou ter que obter eu sempre equaciono eu obtenho uma equação da corrente do capacitor digo do somatório das correntes e outra do somatório das tensões tá? Porque daí eu consigo as duas respostas diferenciais de primeira ordem desses circuitos tá? Então, por exemplo aqui, ó se eu analisar esse nó tá? eu posso dizer que eu tenho aqui uma corrente entrando nesse nó né? eu vou chamar isso aqui de IR tá? nem estou olhando para aquele I lá inicial certo? Eu só quero mostrar aqui para vocês então olha só o meu IC mais aquele meu IR é igual ao meu IL tá? Agora, pessoal eu tenho que representar todas as variáveis do circuito em função da tensão no capacitor ou da corrente no indutor tá? são as variáveis que eu tenho que trabalhar então a corrente no capacitor não me serve mas a corrente no capacitor é C né? que é 1 sobre 25 vezes a derivada da tensão tá? essa aqui é a corrente no capacitor mais o IR o que é aquele meu IR? é o VC dividido por 4 certo? isso aqui vai ser igual ao meu IL meu IL já é a variável que eu preciso saber então olha só eu peguei essa equação aqui que é a equação das correntes e representei tudo em função de VC IL tá? agora eu vou fazer aqui agora uma outra equação usando as tensões certo? ó vocês podem ver essa corrente IL é a mesma que está entrando aqui nesse resistor e causando uma queda 6 vezes IL tá? então se eu equacionar as tensões aqui eu vou ter que 6 vezes IL mais VC mais o VL é igual a zero tá? somatório das tensões nessa malha de baixo tem que ser igual a zero aqui eu já tenho IL, VC e o VL né? então o meu VL eu vou representar em função da derivada da corrente tá? então eu tenho 6 vezes IL mais VC mais o VL que é L que é um quarto DIL sobre DT isso aqui é igual a zero tá? são as duas equações aqui e eu tenho duas equações e duas variáveis tá? então agora eu posso isolar a corrente e substituir na outra equação ou posso isolar a tensão né? eu poderia isolar a VC nessa daqui substituir na primeira mas aqui nessa primeira eu já tenho o IL isolado né? então eu vou substituir esse IL naquela equação ali tá? então eu tenho 6 vezes o meu IL né? que é 1 sobre 25 dVC sobre DT mais o VC sobre 4 mais o VC mais 1 quarto da derivada do IL né? que fica 1 sobre 25 aqui fica 1 sobre 25 a derivada segunda mais a derivada do VC né? sobre 4 tá? pessoal me ajudem aí se eu fizer alguma barbeleada aqui nas equações me corrijo tá? vocês estão aí ainda? deixa eu ver bom isso aqui é igual a 0 né? eu vou ter que o que eu vou ter que fazer aqui eu vou ter que deixar aquela derivada segunda ali multiplicada por 1 né? então eu já vou multiplicar por 100 toda essa equação tá? vocês vão ver por quê porque daí eu vou ter deixa eu ver aqui 100 vezes 100 dividido por 25 dá 4 vezes 6 dá 24 então eu tenho 24 DVC sobre DT mais 100 dividido por 4 dá 25 25 vezes 6 é 150 né? mais 150 VC mais 100 VC daí aqui eu tenho mais a derivada segunda multiplicada por 1 né? e daí aqui eu tenho ainda 100 dividido por 4 é 25 ali fica 25 por 4 né? então juntando todos os termos né? então eu tenho a derivada segunda do VC mais o que que tá multiplicando a derivada? 24 mais 25 dividido por 4 tinha que ter um númerozinho quebrado aí pra nos atrapalhar é 6.25 mais 24 então 30,25 e que multiplica e que multiplica eu tenho 250 né? então a minha equação característica seria S ao quadrado mais 30,25 S mais 250 tá? então se a gente for olhar lá na na nossa aula 34 né? que ela tem toda toda a parte de vamos dizer dessa resolução né? aqui na resposta natural eu tenho que o circuito genérico é S ao quadrado mais 2 alfa S mais ômega 0 ao quadrado tá? então eu tenho que 2 2 alfa 2 vezes o alfa é igual a 30,25 né? quer dizer que o meu alfa é igual a 15,125 e o meu ômega 0 ao quadrado é igual a 250 tá? ou seja o meu ômega 0 vai ser igual a raiz de 250 que é 15,81 tá? como eu tenho um caso em que o meu alfa 0 é maior do que o alfa eu tenho o caso subamortecido né? em que o VCN dt é igual a E na menos alfa t que multiplica B1 cosseno de ômega d t mais B2 seno de ômega d t certo? sendo que o ômega d né? tem ali na na mesma aula né? é raiz de ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado tá? raiz de ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado tá? isso aqui fica vamos ver quanto é que fica é 250 o alfa era 15.125 5 ao quadrado é 228 8,76 um menos o outro tira a raiz 4,608 eu vou arredondar aqui pra 4,6 tá pessoal? agora eu já tenho a resposta natural tá? só falta agora eu obter a resposta completa então deixa eu ver aqui fazer fazer aqui pra esquerda então eu sei que o meu vc dt ele vai ser essa resposta natural que eu encontrei né? mais o meu vc de infinito tá? então o meu vc dt ele vai ser igual ae na menos o alfa é 15.125 15,125 que multiplica b1 cosseno de 4,6 t mais b2 seno de 4,6 t mais o meu vc de infinito né? o vc de infinito a gente calculou que era 8 volts mais 8 tá? então aqui eu já tenho a equação do meu vc dt né? da minha resposta completa e eu só preciso obter agora as as constantes né? b1 e b2 tá? e como é que eu vou obter elas? eu preciso substituir as condições iniciais tá? então antes de substituir as condições iniciais eu vou ter que derivar essa função né? opa, aqui faltou um t ó vocês não me corrigem gente? 125 t estão vivos aí? estão acompanhando ainda pessoal? vão me dando um okzinho aqui tudo certo alô? eu pareço aqui eu pareço louco aqui falando sozinho vamos lá então a gente tem que derivar derivar o produto né? isso aqui acaba ficando repetitivo a derivada do primeiro então menos 15,125 né? e na menos 15,125 t que multiplica b1 cosseno d4,6 t mais b2 seno d4,6 t né? derivo 8 ali fica 0 e agora eu faço mais o primeiro tá? pra não ficar muito comprido eu vou colocar aqui ó mais e na menos 15,125 t que multiplica a derivada daquele cosseno e seno né? quando eu derivo o cosseno eu tenho menos seno né? então menos 4,6 b1 seno d4,6 t né? mais o 4,6 que multiplica b2 cosseno d4,6 t fechou? estão conferindo aí pessoal? então o meu vc d0 vai ser igual a i elevado na 0 que é 1 né? mais b1 cosseno d0 que é 1 então isso aqui fica b1 o seno d0 é 0 então b1 mais 8 é igual a 0 né? a condição inicial lá que a gente achou pro... na verdade não tinha condição inicial não, era 0 e 0 então b1 igual a menos 8 tá? e agora quando eu fizer a derivada da condição inicial né? então meu dvc d0 dt eu vou ter menos 15 vira 125 que multiplica b1 né? ou seja que multiplica menos 8 cosseno d0 que é 1 mais o ena que ena 0 é 1 menos 4,6 b1 seno d0 que é 0 então mais 4,6 vezes b2 né? cosseno d4 cosseno d0 é 1 isso aqui vai ser igual a vamos ver aqui como é que era a derivada dá pra ver aqui tá marcado aqui em cima ó a derivada da condição inicial é 0 então isso aqui é 0 também tá? então vamos ver como é que fica isso daqui 15 ponto 125 vezes 8 dá 121 né? positivo passo pro outro lado negativo dividido por 4,6 fica menos 26,3 tá? b2 igual menos 26,3 ah! agora eu consigo achar o meu vc de t a resposta completa do t certo? vai ser igual a e na menos 15,125 t que multiplica b1 que é menos 8 b1 cosseno d4,6 t mais o b2 que é menos 26,3 seno deixa eu aumentar o quadro aqui seno d4,6 t mais 8 certo? então essa aqui é a resposta completa da tensão no capacitor tá? mas se vocês olharem aqui o que está sendo pedido no exercício ele está pedindo aquela corrente I a corrente naquele resistor d4 ohms tá? mas como eu tenho a tensão no capacitor eu calculo diretamente a corrente só não é vc sobre 4 porque o sentido da corrente está invertido então seria menos vc dividido por 4 tá? então o meu idt é igual menos vc dt dividido por 4 certo? então até deixa eu ver como é que está a resposta aqui eu acho que tem um quarto ali na resposta né? é e t na menos 15,125t só faltou o t ali né? naquela exponencial dividido por 4 né? e daí multiplica ali pela cosseno 4,6 26 tá deixa eu ver uma coisa aqui o b1 b1 está certo né? b1 é menos 8 então acho que tem tem um erro no sinal ali na 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 resposta tá? então isso aqui ficaria 1 quarto aqui já vou colocar 1 quarto e na menos 15 vírgula 125t que multiplica deixa eu ver aqui menos 8 ficaria 8 cosseno de 4,6 t mais 26,3 seno d4,6 t e daí aquele menos aquele 8 também tem que inverter o sinal e dividir por 4 né? então ficaria menos 2 acho que é isto é ali ficou mais 2 né? aquela resposta ali tá meio esquisita tem uns menos perdido ali né? mas se o meu vc de infinito é 8 volts né? a corrente ali aquela essa corrente i de infinito tem que ser menos 2 né? porque ela tá com sentido contrário então é esse essa aqui a resposta certo pessoal entendido? era essa a diferença que tu achou do gabarito Evelyn ou tu não achou uma resposta nada a ver com essa daí? ah beleza perfeito 18 Paulo vamos lá 18 é uma questão RLC paralela direto tá? mas vamos fazer porque não pode ficar dúvida dessas questões aqui tá? tá? nessa questão aqui eu tenho aquele 25 UD menos T tá? o que que é o 25 UD menos T? ele é o UD menos T ele vale 1 para T menor do que zero e vale zero para T maior do que zero certo? talvez como tu não tinha entendido Paulo muito bem a questão do degrau unitário talvez esteja aí a tua dúvida tá? então para T menor do que zero esse é essa fonte né de 25 volts ela está ligada no circuito tá? então eu tenho essa fonte assim e para T menor do que zero o que eu vou ter que calcular é são as condições iniciais tá? então como são as condições iniciais o meu capacitor estaria aberto tá? e o meu indutor é um curto certo? aqui estaria o meu IL d zero menos e aqui o meu VC d zero menos tá? aqui a polaridade da tensão e o sentido da corrente já foram definidos no exercício certo? então pode ver ali que o VC ele está em paralelo com o curto né? então o meu VC d zero é igual a zero certo? e o meu IL d zero menos ele vai ser igual a 25 dividido por 5 né? ele vale 5 amperes certo? até aqui tu tinha chegado Paulo? conseguiu interpretar eu botei menos t vale desculpa não te entendi é que eu errei a tensão eu botei 25 ah certo ah botou 25 no capacitor sim é pois é tem que ver aqui né? ele está em paralelo com o curto né? tensão no curto é zero mas eu vou montar aqui o restante da resolução daí a gente fica com ela ela completa tá? segundo passo tem que analisar em t igual a zero mais em t igual a zero mais a minha tensão aquela fonte de tensão é zero né? ela é um curto né? tem que ter a tensão com relação a esse degrau unitário que quando ele vale zero se ele for multiplicado por uma fonte de tensão vira um curto mas se ele for multiplicado por uma fonte de corrente vira um circuito aberto né? porque uma fonte de tensão com zero volts é um curto e uma fonte de corrente né? com zero amperes é um circuito aberto tá? então pra ter igual a zero mais eu teria esse circuito aqui essa parte aqui que às vezes é difícil de entender tá pessoal? então eu preciso aqui que que vocês prestem bem atenção olha só o meu VC tá aqui o meu IL tá aqui certo? e aqui tá esse esse resistor desse 5 ohms eu preciso obter o meu VL né? D zero mais aqui né? e o meu IC D zero mais que ele tá nesse nesse local aqui certo? então o meu VC ele não muda D zero menos pra zero mais logo o meu VL também vai ser igual o meu VC né? então meu VL D zero mais é igual o meu VC D zero mais né? eles estão em paralelo né? que é igual a zero volts tá? então a derivada da corrente em zero mais né? sobre DT é igual a zero né? porque vai ser VL D zero mais sobre L agora a minha corrente no capacitor é o que eu preciso pra determinar aquela a derivada da condição inicial da tensão no capacitor eu preciso do meu IC D zero mais certo? então olha só o meu IL é 5 amperes tá? não tem como ser diferente agora pra onde é que vai esse IL pessoal? ele tem dois caminhos ali ele tem o resistor e o capacitor pra onde é que ele vai? me respondam aí o capacitor o capacitor por que que ele vai pro capacitor? por que que não vai pro resistor? exatamente né? porque a tensão no capacitor é zero né? se a tensão no capacitor é zero ela tá aplicada sobre o resistor eu vou ter zero o ohms naquele resistor também né? então toda a minha corrente L ela vai tá entrando aqui ó pelo negativo da tensão do capacitor tá? se ela tá entrando pelo negativo então quer dizer que o meu IC D zero mais ele vai ser igual a menos 5 né? tá entrando pelo negativo logo a derivada da tensão no capacitor é o meu IC D zero mais sobre C né? a capacitância é 1 milifarad então isso aqui vai ser igual a menos 5 mil volts por segundo tá? agora pra T igual infinito né? eu não tenho nenhuma fonte conectada no meu circuito então o meu pra T igual infinito a corrente no indutor é zero e a tensão no capacitor também é zero né? e pra obter a a resposta natural né? a gente analisa pra T maior do que zero e a gente vê que é um circuito RLC paralelo né? onde o meu R vale 5 o meu C vale 1 mili e o meu L vale 0,1 hein? tá? então indo lá na mesma aula né? que a gente que eu comentei pra vocês que a gente tem o o todos os passos né? se eu tenho aqui um circuito RLC série o meu alfa vale 1 sobre 2RC né? então o alfa é 1 sobre 2 vezes o R IC e o ômega zero é igual a 1 sobre raiz DLC tá? então 2 vezes R é 10 vezes 1 mili eu tenho 10 mili então o meu alfa vale 100 né? e agora o ômega zero é L que é ponto 1 vezes 1 mili que é ponto 001 vezes raiz e 1 sobre isso vale 100 também tá? então aqui eu tenho um caso que o alfa é igual ao ômega zero que é a resposta criticamente amortecida né? vindo lá né? eu achei o alfa é o ômega zero quando o alfa é igual ao ômega zero a resposta é criticamente amortecida essa do meio aqui né? onde então minha resposta é E na menos alfa t que multiplica a 1 t mais a 2 tá? então vamos lá eu vou equacionar aqui o V né? ele tá pedindo o V então o meu V de T vai ser igual a E na menos alfa t que multiplica a 1 vezes t mais a 2 certo? essa aqui já vai ser a resposta completa porque a minha resposta forçada ela é igual a 0 né? então eu já posso até derivar essa função aqui que eu preciso derivar para aplicar a derivada das condições iniciais né? só vou colocar aqui em valores aqui é E na menos 100t né? a 1 t mais a 2 então a derivada do primeiro é menos 100 que multiplica E na menos 100t a 1 t mais a 2 mais o primeiro que é E menos alfa t menos 100t vezes a derivada do segundo que fica a 1 né? então substituindo a condição inicial meu VD0 E na 0 é 1 A1 vezes T é 0 então isso aqui VD0 é igual a A2 né? que é igual a 0 né? meu A2 é igual a 0 e da derivada aqui de 0 né? então a derivada em 0 é menos 100 menos 100 vezes 1 vezes A1 T que é 0 vezes A2 que é 0 então 100 vezes 0 mais o E elevado na 0 que é 1 vezes A1 então A1 é igual a deixa eu ver a derivada da tensão é menos 5.000 então A1 igual a menos 5.000 certo? Logo então o meu VDT vai ser igual a deixa eu ver quanto é que fica isso aqui menos 5.000 T vezes E na menos 100 T menos 5.000 T E na menos 100 T Certo pessoal acharam essa resposta aí Matheus qual a questão da lista 1 que tu tem dúvida? Obrigado Número 30 da lista 1 vamos ver aqui Qual qual das circuitos Matheus eu tenho aqui 29A 29B 29C 29D tem um gráfico não achei nenhum gráfico aqui na lista 1 A 30 é essa daqui calcule as quantidades desconhecidas nos circuitos da figura 29 aparece aqui as da lista 3 Ah lista 3 tá se a forma de onda aplicada ao circuito abaixo se a forma de onda é aplicada ao circuito abaixo encontre Vdt assumindo que Vd0 é igual a 0 a dada 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 3 1 Nesse circuito aqui, pessoal, o que está acontecendo aqui? Ele está dando um gráfico ali, uma forma de onda para a corrente IS, que é aquela corrente ali, aquela fonte de corrente que está aplicada no circuito, que ela vale 2 amperes entre 0 e 1 segundo, e a partir do tempo T igual a 1 segundo, ela vale 0. Então, quer dizer que ela vai carregar aquele capacitor ali, entre o intervalo de tempo entre 0 e 1 segundo, e a partir de 1 segundo, aquele capacitor começa a descarregar naqueles dois resistores. Então, a gente precisa, para resolver esse circuito aqui, a gente se baseia lá naquela equação da tensão no capacitor, que ela é... deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui agora. Não, não lembro. Deixa eu pegar aqui da aula mesmo. X de infinito, é claro. É, tudo de infinito. Fecha parênteses, X de 0 menos X de infinito multiplicado por E na menos T sobre tal, né? É o Vc de infinito mais Vc de 0 menos Vc de infinito. Isso, Vc de infinito, vezes R. Tá, E na menos T sobre tal, né? Nesse caso aqui, o circuito Rc, o circuito Rc, o tal é igual a Rc, né? Então, eu sei que o meu tal, ele vai ser igual a... R é 10 vezes 0,5, né? Então, ele vai ser 5, né? O meu tal é 5. O meu Vc de 0, ele é igual a... Ah, vou ser infinito, Vc de 0. Foi dado ali que ele é igual a 0. Tá? E nesse caso, se aquele meu... Se a minha fonte de corrente ficasse conectada, né? Até o... Vamos dizer, até se carregar totalmente aquele capacitor, A fonte de corrente ficaria toda circulando pelo resistor de 4 Ohms, né? Logo, o meu Vc de infinito Seria 2 vezes 4, né? Seria 8 volts. Tá? Então, eu substituo ali no meu Vc de T. Tá? O meu Vc de T, ele seria igual a 8 Menos 8 E Na menos T sobre 5 É isso, né? Tá, pessoal? Então, essa minha função aqui, né? Ela é válida Pra T Maior do que 0 E menor Do que 1 Certo? Por quê? Porque quando Quando chegar no tempo T igual a 1 segundo Aquela fonte de corrente ali, 0 Né? E daí eu só tenho A descarga do Do meu capacitor, né? Nos dois resistores em série Certo? Então O que que essa função aqui Ela vai me dar? Ela vai Ela vai dar A A condição inicial, né? Pra o próximo A próxima configuração do circuito Que seria quando aquela fonte de corrente Zera, né? Então, nesse ponto O meu capacitor vai estar com uma determinada tensão Que tensão vai ser essa? Vai ser o meu Vc De 1 segundo Né? Isso aqui vai ser a condição inicial Do próximo Onde seria? Da próxima configuração do circuito Aqui, né? Nesse tempo T igual a 1 segundo Então, isso aqui fica 8 Menos 8 Vezes E na Menos 1 quinto Então Deixa eu ver Ponto 2 Menos E elevado É 0,818 Né? Isso aqui Vezes 8 8 Mais É 1,45 Tá? Então A tensão No meu capacitor No tempo O T igual a 1 segundo É 1,45 volts Certo? Logo Para T maior Do que 1 segundo O meu VcDT Ele é só a descarga Do capacitor, né? Que é o V0 ali E Na menos T sobre tal Tá? Então O meu VcDT Seria 1,45 Né? Que multiplica A E Na menos Aqui ele colocou Né? T menos 1 Por que T menos 1? Porque ele parte Do tempo Igual 1 segundo, né? Tá? Mas é isso aqui 1,45 Ui Eu fiz aqui E elevado na E E elevado na menos T menos 1 Sobre 5 Entendeu? Matheus Faltou luz lá no prédio dele Bah Que zebrão Bom, mas aí ele Ele acompanha depois Ali na Na gravação Tá? Dá pra fazer Mais uma Agora, tá? Pessoal Eu tenho ali A 22 Vamos ver aqui 22 22 Não, não Ele está 1 Está 4 Aqui Tá Vamos lá Então Deixa eu ver O que nós Nós temos aqui VDT E DT Para ter maior Do que zero No circuito Abaixo Tá Então Novamente Passo a passo Né? Começar Analisando Para T Igual a zero Menos Tá? Daqui eu vou tirar As condições iniciais Três Três vezes Três vezes O DT Vale zero Para T Menor do que zero Então aquela fonte De corrente Está fora Do circuito Aqui eu tenho O resistor De 5 ohms O meu indutor É um curto E aqui Estaria O meu IL De zero Menos Resistorzinho De 1 ohm Aqui está O meu VC Capacitor No circuito Aberto Fonte de tensão E aqui O resistor De 2 ohms Tá pessoal? Então O capacitor Capacitor É um circuito Aberto Né? Logo O meu IL De zero Menos Tem que ser Zero E como A minha Corrente É zero A queda Naqueles resistores Ali é zero Logo O meu VC Tem o mesmo Valor Da fonte De tensão Tá? Então O meu VC De zero Menos Ele vai ser Igual a 20 volts Certo? Vou analisar Agora pra T Igual a zero Mais Tá? Em T Igual a zero Mais A minha Fonte De corrente Entrou no Circuito Né? Então Eu tenho Ali Uma fonte De 3 Amperes Agora Aqui o resistor De 5 ohms Aqui estaria meu indutor Resistor Resistor Capacitor Aqui a fonte E o resistor Aqui De 2 ohms 0,2 farad Aqui Aqui está o meu IL Logo A minha tensão VL É essa daqui Certo? E Esse aqui É o meu VC Mais menos VC Logo Meu IC Seria esse daqui Certo? Ou seja O capacitor E o indutor Estão em série Tá pessoal? Como eu sei Que o meu IL Não muda instantaneamente Bom Só antes Relembrando O que a gente Precisa determinar Em T Igual a zero Mais Corrente no capacitor E tensão no indutor Né? Que são As informações Que vão nos dar A derivada Da tensão no capacitor E a derivada Da corrente No indutor Tá? Como estão em série Né? O capacitor E o indutor Eu sei que o meu IC D zero Mais É igual O meu IL D zero Mais Né? Eles estão em série Então a corrente No capacitor É zero Tá? Logo A derivada Da tensão No capacitor Em zero Mais É igual a zero Tá? E agora Eu preciso determinar Né? A A tensão No indutor Tá? Então pra isso Eu tenho que analisar O circuito aqui O meu IL É zero Então eu não tenho Nenhuma corrente Circulando Nessa malha Da direita Tá? Lá pelos Elementos Da malha Da direita Quer dizer que Toda essa corrente Aqui De 3 amperes Ela tem que circular Aqui pelo resistor De 5 ohms Tá? Então eu vou ter Uma queda Mais menos 15 volts Nesse Nesse resistor Nesse Nesse momento Né? Em T É igual a zero Mais Tá? Então eu vou Equacionar a malha Da direita Desse ponto Né? Pra adiante Eu vou ter Eu vou ter Menos 15 Mais o meu VL D zero Mais Né? A queda Naquele resistor É zero Né? Mais o meu VC D zero Mais Menos 20 Mais A queda No resistor Que é zero Também Né? Isso aqui É igual a zero Tá? Então o meu VL D zero Mais Vai ser igual Deixa eu ver aqui O meu VC D zero É 20 Né? Então 20 Com menos 20 Cancela Né? Então meu VL D zero Mais Vai ser 15 volts Certo? Logo A derivada Da corrente DT É o meu VL D zero Mais Sobre L Né? A minha Indutância É 5R Né? Então Eu vou ter 3 Amperes Por segundo Tá? Essa aqui É a derivada Da Da corrente No meu Indutor Certo? Agora Eu vou obter Aqui A minha Resposta Forçada Certo? Vou fazer Aqui assim A resposta Forçada Que seria O meu T Igual Ao infinito Tá? Em T Igual Ao infinito Eu vou Redesenhar Aqui o Circuito Né? Só pra vocês Entenderem Bem O indutor É um Curto Né? Esse aqui Seria o meu IL De infinito O capacitor Seria um Circuito Aberto E esse aqui É o meu VC De infinito Então eu sei Que o meu IL De infinito Tem que ser Zero Né? Que tá Em série Com Um circuito Aberto Tá? E Novamente Né? Aquela fonte De corrente Ali Ela passa Toda pelo Resistor De 5 Ohms Vai causar Uma queda Mais menos 15 volts Aqui Tá? Então pra achar O meu VC De infinito Eu vou fazer Essa malha Da direita Fica Menos 15 A queda Nos resistores Ali D1 e D2 É zero Nem vou colocar Tá? Então mais VC De infinito Menos 20 É igual a zero Certo? Logo O meu VC De infinito Ele é igual A 35 volts Tá? Pessoal Qualquer dúvida Falem aí Tá? Então aqui Calculei As respostas Forçadas Agora eu vou Pra resposta Natural Tá? Como é que eu Obtenho a resposta Natural É pra T Maior do que zero Desabilitando As fontes Independentes Então a minha fonte De corrente Vira um circuito Aberto Tá? Aqui eu tenho Meu indutor Um resistor Um resistor Um resistor De 1 Ohm Esse aqui é 5 Enri Capacitor De 0,2 Farad A minha fonte A minha fonte A minha fonte De tensão Vira um curto Né? É como eu Desabilito Ela E aqui Fica o outro Resistor De 2 Ohms Tá? Então Nesse caso Pessoal Eu tenho um circuito RLC Série Tá? Onde o meu R É igual a soma Das resistências Né? Ele vale De 8 Ohms O meu L É igual a 5 Enri E o C Vai ser igual A 0,2 Farad Tá? Então eu tenho Que ver lá Novamente Né? Na Na Naquele nosso Roteiro Um circuito RLC Série O meu Alpha É R Sobre 2 L Tá? Então Alpha É R Sobre 2 L Tá? Que é 8 Dividido por 10 Então ele vale 0,8 E o meu Ômega 0 É 1 Sobre raiz DLC Tá? Que fica Deixa eu ver aqui 5 5 vezes 0 2 É 1 Né? Então isso aqui Fica 1 Tá? Então Eu tenho aqui Um caso Novamente Né? Que o meu Ômega 0 É maior do que o Alpha Tá? Ômega 0 Maior do que o Alpha Eu tenho o caso Subamortecido Né? Deixa eu ver O que que tá Pedindo o exercício Aqui Obtenha VDT E IDT Tanto faz aqui Então obter Um ou outro Como os dois Estão em série Pessoal Eu vou calcular A tensão No capacitor Tá? Porque daí Da tensão No capacitor Eu consigo obter A corrente No indutor Só fazendo A derivada Da tensão No capacitor Tá? Então Eu vou obter O meu VC natural DT Vai ser igual A E na menos Alpha T Que multiplica B1 Cosseno De ômega DT Mais o B2 Seno De ômega DT Certo? No qual O meu Ômega D Ele é igual A raiz De ômega Zero ao quadrado Menos Alpha ao quadrado Tá? Isso aqui Vai ser igual Então Ômega Zero ao quadrado É 1 O Alfa Ponto 8 Ao quadrado Menos I raiz Disso Vai ficar Zero Vírgula Seis Né? É isso aí Pessoal Acharam Zero Seis É Até aquela Resposta ali Tá esquisita Tá cosseno De zero Seis T Mais 20 Seno De zero Sessenta e Sessenta e Sessenta e Tem que ser O mesmo Valor Ali É Zero Vírgula Seis Certo Então a minha Resposta natural VCN DT É E Na menos Zero Vírgula Oito T Que multiplica B1 Cosseno De zero Vírgula Seis T Mais B2 Seno De zero Vírgula Seis T Certo Agora Então Vamos Para a Resposta Completa Certo Onde a Resposta Completa Para todo T O meu VC DT Ele é O V Se não Bota A Resposta Forçada Na Resposta Final Se não Coloca A Resposta Forçada O que Que Acontece A Resposta Final Resposta Final Tu Te Refere A Resposta Completa Isso Não Daí Tá Tudo Errado Porque Se tu Não Colocar Tu Vai Achar Os Valores Errados Do B1 E Do B2 Tu Vai Ter Que Colocar Aqui Que O VC DT Não Na Resposta Final Na Resposta Final Sim Sim Mas Resposta Natural O Meu B1 E B2 Ficaram Indicados E Daí Tu Vai Ter Que Achar Os Valores DB1 E B2 Aplicando As Condições Iniciais Que A Condição Inicial Tá Tá Errado Sim Vai Vai Tá Errado A Resposta Completa Vai Ter Errado Né Tu Quer Saber Numa Correção De Prova Isso Uma Correção De Prova Vai Ter Vários Itens Pra Vocês Calcularem Né Calcule As Condições Iniciais Vale 05 Por Exemplo Calcule A Derivada As Condições Iniciais Vale 05 Calcule A Resposta Forçada Vale 05 Calcule A Resposta Natural Vale 05 Calcule A Resposta Completa Vale 05 Né Se Tu Errou Só Na Resposta Completa De 2 05 Tu Vai Tirar 2 Entendeu Por Isso Que Eu Já Faço Estratificado E Por Isso Que Eu Peço Para Vocês Calcularem Sempre Organizado Passo A Passo Porque Daí Eu Consigo Pontuar Cada Uma Dessas Desses Cálculos De Vocês Tá Então Isso Aqui Fica E Na Menos 0,8 T Que Multiplica B1 Cosseno De 0,6 T Mais B2 Seno De 0,6 T Daí Eu tenho Que colocar Mais A Resposta Forçada Que é 35 E Eu já Vou Derivar Agora Na Verdade Eu já Vou Ir Aplicando Aqui Fazendo Meio De Cabeça Me Ajudem Vcd0 É B1 B1 Mais 35 É Igual A Quanto É Que Era O Vcd0 Era 20 20 Então Meu B1 É Menos 15 Tá E a derivada Do vcd0 Sobre dt Vai Vai ser Igual a Menos 0,8 Né Tô Derivando Ali O E Na Menos 08 Daí Vezes 1 Vezes B1 O seno Vai ser Vai ser 0 Mais O E 0,6 Vai ser Vezes Seno Vai a 0 Daí aqui Mais 0,6 B2 Cosseno D0 Que é 1 Tá Fechou Isso aqui Vai ser Igual Quanto É Que É A Derivada Da Da Tensão D Vcd0 É 0 Acho Que É 0 Logo Menos 08 Vezes 08 Vezes 15 08 Vezes 15 É 12 Tá Dividido Por 06 Fica 20 Tá Então Meu B2 Igual A Menos 20 Tá Logo Meu Vc Dt Vai ser Igual Aena Menos 0,8 T Que Multiplica Menos 15 Cosseno D0 6 T Mais B2 Que é Menos 20 Seno D0 6 T Mais 35 Tá Deixa eu ver Se fechou Menos 35 Menos 15 Cosseno 06 T Menos 20 Porque o menos Lá está na frente do parênteses Menos 20 Seno D0 6 T E na 0,8 T Fechou Agora Para eu calcular O meu IL Que está pedindo No exercício Eu posso Calcular Novamente A resposta Completa Achando aqui B1 e B2 Substituindo as condições Iniciais Considerando O IL Ou Eu posso Dizer Que o meu IL DT É igual Ao meu IC DT Porque os dois Estão em série E se a gente Olhar aqui Pelo sentido Da corrente Do IC Estariam no mesmo Sentido Também Tá Então eu posso Calcular Aqui pela Corrente No capacitor Corrente No capacitor É C DVT DT Tá O meu C É 0,2 Né Que é 1 quinto Vezes a derivada Agora Dessa Dessa função Tá Então eu vou Fazer aqui Menos 0,8 Menos 0,8 E na Menos 0,8 T Que multiplica Menos 15 Tudo que eu não aprendi De derivada Integral Na graduação Do O Seno 0,6 T Né A derivada De 35 É 0 E daí Agora eu tenho Que fazer Mais O E Na 0,8 E na Menos 0,8 T Que multiplica Aqui agora A derivada Daquilo Que está No parêntese Né Então a derivada Fica A derivada Do cosseno É menos seno Né Então vai ficar Menos com menos Vai ficar mais 15 Vezes 0,6 Fica 9 Mais 9 Seno D 0,6 T E aqui 20 Vezes 0,6 Fica 12 Né Menos 12 Seno D 0,6 T Tá Então vamos ver aqui Como é que fica Temos que juntar agora Tudo que é seno E tudo que é cosseno Então o cosseno Vai ser Professor Oi Ali no último Não seria cosseno Ah é Sim, sim Eu fiz Eu passei o 0,6 Só não troquei Do seno Para o cosseno Tem que dar um desconto Aqui que já está dando Sobreaquecimento Aqui na Na máquina 0,8 Vezes 15 Fica 12 Deixa eu ver 12 cosseno Menos 12 Menos 12 cosseno O cosseno Não fica nada Multiplicando o cosseno E aqui fica 16 Deixa eu ver 16 positivo Vezes o seno Mais 9 Vezes o seno Então 16 Mais 9 Fica 25 Seno Seno de 0,6 T Não sei se é isso Isso aí 5 cosseno Ah Fechou Corvete Não estava levando Muita fé 5e na menos 0,8 T Seno de 0,6 T Esse aqui é o IL DT Que eu calculei aqui Só pela derivada Da tensão Do capacitor Certo pessoal Então Em princípio A aula de hoje Fica assim Na próxima Na próxima aula Eu acho que a gente tem A simulação Deixa eu ver aqui O Leonardo perguntou Se essa prova Vai ter 4 questões Não Leonardo Sem condições Essa prova Vai ter 2 questões Essa prova Vai ter questão De primeira ordem E uma questão De segunda ordem São muito extensas As questões Para fazer parte Tá Mas por isso Que Que ela vai Estar toda Estratificada Tá Por exemplo Tem É Duas questões E daí É Acertar E partir Para o braço Mas tem que estar Focado Para resolver Tá Pessoal Fazer Uma Simulação Aí Até Para a gente Fazer Uma Que Vocês vão Levar Para Para resolver E Deixa eu ver Aqui No No calendário A gente tem É dia 24 Então é a simulação Dia 27 Eu vou corrigir E vocês vão ter Ainda uma semana Para a prova Então Não vai ter aula Depois Mas qualquer dúvida Eu posso ir Resolvendo Para vocês E à medida Que for surgindo Alguma questão Muito Específica Ali Eu posso ir postando No youtube Como eu fiz Com Com a questão 8 Aí hoje E vou Disponibilizando Para vocês Professor Tá certo Diga Professor Me dá uma dica Na questão 20 Ali Eu achei Na Na questão 20 Eu achei A questão A corrente 2 Ampere Cara Assim Tu tem que especificar Quando tu fala Uma corrente 2 Ampere Se tu tá falando Condição inicial Regime Permanente Ah tá Tá Né Porque Não tem como Eu te dar Uma Uma resposta Se eu não souber Em que Em que situação Que tu tá analisando Em regime Permanente Em regime Permanente A minha dica É a seguinte O indutor E o capacitor Estão em série Né Em regime Permanente O indutor É um curto E o capacitor É um circuito Aberto Então não vai Passar corrente Nenhuma Porque não passa Corrente No circuito Aberto Então a corrente O IL De infinito Tem que ser zero É que Essa questão Ela não dá A resposta Da tensão De zero Ela não dá O que? Não sei As outras Quando não tinha Chave ali No caso Ela dava A resposta Da tensão Zero Por exemplo Não estou entendendo A tua questão Dá uma olhada Na 20 Então Só dá uma olhada Eu estou olhando Para ela Ela não Ela não tem Não tem Chave Geralmente Quando não tem Chave O exercício Não dá A tensão Inicial No caso Cara A tensão Inicial Tu tem que tirar Daquelas fontes Tá Tu tem aquela Fonte ali 2 vezes U D menos T É uma fonte De corrente Que está conectada No circuito Para ter Menor do que zero Então é ela Que vai estabelecer A tua condição Inicial Entendeu? Então A corrente No indutor É 2 Então E a tensão É 0 Não 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 tem como O indutor Ele está em série Com o capacitor Né? Sim E os dois Estão estáveis Então o capacitor É um circuito aberto Não tem como Passar a corrente Pelo circuito aberto Toda a corrente Toda a corrente Vai estar passando Pelos resistores D2 e D4 Ohms Tá Então Nesse caso O teu IL D0 É 0 E o teu VC D0 Com aquela polaridade Ali Vai ser Menos 12 Volt Tá Mas antes Aquela Antes aquela Tensão de degrau Ela não está desabilitada? Qual delas? A D50 Sim A D50 Está desabilitada Estou considerando Um curto Aí Ah tá Ela fica um curto Aí não passa corrente Ali no indutor E no capacitor Por causa do capacitor Né? Isso Porque o capacitor Não é circuito aberto Então os dois Os dois Não serão? Não A corrente No indutor É zero Mas aquela fonte De corrente De 2 amperes Ela tem que circular Por algum lugar Né? Ela circula Pelos resistores Eu faço Tipo uma tensão Uma tensão Nodal Ali Antes de entrar No nó Ali 2 saindo E Para poder ver A corrente do indutor Não Corrente do indutor É zero Deixa eu compartilhar Aqui a tela Contigo de novo É porque aquela corrente Só vai girar Então por favor Fora ela E dentro Ela não Vai ser zero Tá Aqui ó Para T menor do que zero Tá Tá conseguindo ver aí? Tô Tem aquela fonte De corrente ali De 2 amperes Sim Tá Uma coisa que vocês Têm que fazer É redesenhar os circuitos Senão fica difícil De enxergar Né? Ó O capacitor É um circuito aberto Tá Onde o DC Tá aqui Tá E o indutor É um curto Tá Vamos supor Que o IL Tá aqui Daí tu vai ter Esse resistor D4 Tá E aqui vão colocar O D2 ohms No caso Eu botei a corrente Pro outro lado Não tem problema Né? Não A corrente No indutor Aqui não vai Não vai interferir Pra esse ponto Aqui pelo menos Né? Só Só mais adiante Então Se o teu capacitor É um circuito aberto O teu IL D0 Tem que ser igual a 0 Né? Não tem como circular Corrente pelo curto O que quer dizer Que toda a corrente Tá vindo pra cá Ó Né? Aquela corrente Tem que circular Então tu vai ter Uma queda Mais Menos Aqui nesse resistor Né? 4 volts Né? Porque é 2 amperes Vezes 2 E aqui uma queda Mais menos 8 volts Tá? E daí agora tu só faz Aquela malha ali Ó Mais VC D0 menos Mais 4 Mais 8 Igual a 0 Né? VC D0 menos É menos 12 volts Ah, daí a derivada Da tensão da zero E da corrente Não, para aí Não, não, não Não mistura as coisas Paulo A derivada da tensão É Tu tem que analisar Um outro ponto Que é T Igual a 0 Mais Sim, daí vai estar Habilitado o indutor E o capacitor Que daí Entra o indutor E o capacitor E também aquela fonte De tensão De 50 volts Tá? É por isso Que são passos Diferentes Um passo Depois do outro E cada um deles Corresponde ao circuito Diferente Entendeu? Uhum Tá? Tenta resolver ela Tenta pegar o Aquele passo a passo Que eu deixei pra vocês lá E ir aplicando ele Porque lá Nesse Nesse passo a passo Que eu coloquei Nessa aula Aqui São nove slides Tá? E tá tudo explicadinho Aqui, ó Tem que obter Tudo isso aqui Condições iniciais Derivada das condições iniciais Resposta forçada Resposta natural E resposta completa Daí, ó O próximo slide Condição inicial Procedimento Redesenhar o circuito Pra T menor do que zero Substituir o capacitor Por um circuito aberto Substituir o indutor Por um curto Determinar a tensão No circuito aberto E determinar a corrente No curto circuito Tá? Esse aqui é o primeiro passo Segundo passo Derivada das condições iniciais Ó Redesenhar o circuito Completo Pra T maior do que zero Determinar a tensão Sobre o indutor E a corrente no capacitor E tá aqui a equação Da derivada Das condições iniciais Tá? Próximo passo A resposta forçada Tá? Utilizar o mesmo circuito Do passo anterior Substituir o capacitor Por um circuito aberto Indutor por um curto Determina a tensão No circuito aberto Corrente no curto Tá? Depois a resposta natural Né? Procedimento Redesenha Desabilitando os pontos Independentes Né? Associa a resistor Se der E daí verifica Se é RLC série É RLC Paralelo Ou se é um circuito Genérico Determina matematicamente A função Né? Pela resposta natural Mais a resposta forçada Tem que derivar O XDT Pra aplicar A condição inicial E derivar Da condição inicial Tá? Esse passo a passo Aqui tá Uma barbadinha De seguir Mais explicado Que isso aí Vocês não vão achar Sim, sim, sim Beleza? Então tá pessoal Vou encerrar